O vídeo de hoje é para te contar como que a gente contou para os nossos pais que a gente está esperando mais um bebê. Para você entender melhor esse vídeo aqui, você assiste primeiro o vídeo que eu contei que eu estou grávida novamente, aí você volta para cá. Se você já assistiu, vamos que volta. Então é o seguinte, eu falei para vocês que descobri que eu estava grávida lá em Navegantes, fiz o teste e, como eu queria fazer a surpresa para o Felipe na praia, não aguentei de ansiedade, liguei para minha mãe pelo FaceTime. E aí, tem esse vídeo, eu consegui gravar, porém, eu achei que ele viria gravado com áudio, mas não. Então, eu vou botar a legenda, mais ou menos, do que eu estou falando ali, do que eu consegui captar ali da leitura labial e do que eu lembro da nossa conversa. Mas para te nortear, o que eu falei para minha mãe foi o seguinte, que um dia havia acontecido uma situação entre eu e o Felipe, teve um dia ali que a gente, né, e que eu fui na capela rezar, que isso de fato aconteceu. E aí, quando eu fui na capela, eu falei para Deus que ele me desse uma palavra. Abriu a palavra que eu falei para minha mãe. Falei, mãe, você está aí, pega a Bíblia aí para você ver a palavra que Deus me deu. E aí, ela foi, percorreu lá a casa até achar a Bíblia dela. E aí, na hora que eu falei a palavra, a conexão caiu. Eu falei, não acredito que ela vai ler sem eu ver a reação dela. E aí, na hora que voltou a conexão, ela fala assim para mim, Minha filha, não entendi qual é o número. É ufa! E aí, eu falei para ela, que está no livro de Jó, capítulo 39. Mas, está aí, você acompanha com a legenda aí, como que foi esse momento com a minha mãe aí, pelo FaceTime. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto